Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Para deixar isso aí quando quiser Para fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no tempo da decepção Você foi na minha vida a pior E que linda Você foi na minha vida a pior E que linda Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Para deixar isso aí quando quiser Para fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no tempo da decepção Você foi na minha vida a pior E que linda E que linda Você foi na minha vida a pior E que linda Você foi despejada do meu coração Você foi na minha vida a pior E que linda E que linda Você foi na minha vida a pior E que linda Eu chamo o paredão Saula da bota Joel Santana Joel Susson É nóis parceiro Um beijo e um abraço Sebasta o nosso coração Tchau ев